Revelo, acolhendo esse nome é, acolhendo esse nome é, o nome de Jesus meu rei. Acolhendo esse nome é, o nome de Jesus meu rei, acolhendo esse nome é, nome de Jesus meu rei. Acolhendo esse nome é, o nome de Jesus meu rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é, ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. Acolhendo esse nome é, o nome de Jesus meu rei. Acolhendo esse nome é, o nome de Jesus meu rei. Acolhendo esse nome é, o nome de Jesus meu rei. Tu é a glória, acolhendo esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus.